Fala pessoal, vamos nessa! Questão de geometria plana, quadriláteros notáveis, vamos lá aqui na questão. Do Instituto Federal de Santa Catarina, de 2011, um perímetro de um losango é 40 cm, sua diagonal mede 16 cm, a outra diagonal mede... Quem quer saber é o outro diagonal, vamos recapitular aqui a teoria do losango, né? Losango... A gente tem os quatro lados iguais, né? Temos um diagonal, deixa eu ver aqui, um diagonal e outro, né? Um diagonal maior e outro menor, né? E quatro lados iguais. Se quatro lados é igual a 40 cm, né? Um lado é 10 cm, né? Ok? Então aqui, ó, um lado já é 10 cm. 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Ok? E ele diz aqui que uma diagonal vale 8, ou vale 16, né? Então aqui, ó, é 8 com mais 8, né, ó? Essa diagonal, né? Essa diagonal é 8 mais 8, então forma 16, né? E aqui, ó, vou chamar aqui de x, né? Essa outra diagonal. Então a gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo, né, ó? 10, 8 e x, né, ó? 10, x e 8, né? Então vamos resolver a teorema de Pitágoras. A hipotenusa é 10, né? 10 ao quadrado igual a x ao quadrado, né? Mais 8 ao quadrado, né? Então vamos lá, x ao quadrado igual a 10 ao quadrado é quanto? 100, né? 8 ao quadrado, 64. Vou passar para o outro lado, fica menos 64, né? Então aqui, ó, fica x2 igual a 36, né? Então x igual a, x igual a raiz quadrada de 36, que dá 6, né? x, né? Mas a outra diagonal é x mais x, né, ó? É 2x, né? Então, ó, a diagonal é igual a 2x, né? Então a diagonal vale 2 vezes 6, 12 centímetros, né? Ok? Então, letra C de casa, ok? Então é isso aí, pessoal. Qualquer que eu mando comentário, olha as playlists e dá uma maratonada nos vídeos, tá ok? Valeu aí, tudo de bom.